Olá a todos, estou de volta aqui com a flautinha doce, vocês estão vendo? Eu vou ensinar vocês a fazer um solo de uma banda chamada Blind Guardian e o nome da música é Imaginations from the Other Side e eu vou ensinar vocês a fazer os solos aqui na flauta doce os dois solos, eu vou colocar a música no primeiro solo em seguida eu paro no primeiro solo e mostro o segundo solo então vamos começar agora com o primeiro solo ok, então agora vamos para o outro solo que é um solo um pouquinho mais difícil mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então é o seguinte vocês já ouviram os dois solos esses são os dois solos então agora eu vou mostrar a vocês como se fazem esses solos nota por nota na flautinha doce então vamos lá a primeira parte é você vai começar com a nota Fá está vendo? metade do buraquinho de trás metade está vendo? metade dele com esses três dedos de cima e aqui ó e aqui ó Fá Fá você vai fazer Fá e Mi bemol Mi bemol seria o Ré todos os buraquinhos está vendo? quase todos só esse último que não isso aqui e metade do buraquinho isso está vendo? metade do buraquinho então você vai ficar entre Fá e o Mi bemol então você vai ficar aqui ó Fá Mi bemol 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 está vendo? aí você vem aqui você vem para Sol tudo com a metade do buraquinho aí você faz a metade do Sol que é o Sol sustenido então vai ficar Sol sustenido Sol Fá é um pouquinho complicado então vai ficar como é que é o si bemol tá vendo aqui você só não coloca esse dedo você coloca como se estivesse fazendo o mi bemol como eu já tinha ensinado só que você tira esse dedo daqui aí fica o si bemol viu agora você tem que fazer assim com a língua se você quiser imitar a guitarra com a guitarra, rapaz ó isso aí é a bateria junto se você quiser fazer a bateria, o pedal duplo dela junto na flauta é possível fazer então vamos de novo aí aí agora vamos eu sei que não dá pra vocês pegarem assim logo de cara mas eu tô mostrando a vocês como é que se faz o solo na verdade essa não é uma videoaula é uma demonstração de como se faz na flauta doce não é difícil com o treino vocês conseguem com alguns anos de prática vocês conseguem então vamos lá então vamos lá Então, mostrei de novo como é que faz o solo Então, vamos lá De novo, começa com o Fá Tá vendo? Agora, com o dedo todinho aqui atrás Tá vendo aqui o buraco todo tampado Que aí fica no grave Agora, Dó Só esses dois Esse de trás e esse Tá vendo? Então, vai ficar Fá, Dó Dó sustenido, que é a metade do buraquinho Dó sustenido, Dó Si bemol Sostenido Si bemol Sostenido Sol Mi Fá Acabo me empolgando Me perdoa Acabo me empolgando Então, vamos ver Então, vamos ver Aí, na segunda vez Tá vendo? Vai ficar Dó sustenido, Dó Si bemol Sol sustenido Si bemol Agora Sol Sol Agora vai ficar Ré Ré sustenido Tá vendo? Como eu já tinha ensinado Mi bemol Tudo agora com a metade do buraquinho Só o Ré sustenido Que é a metade do buraquinho O Ré está com o buraquinho inteiro Ó Tá vendo? 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 Agora essa parte aqui é a parte mais difícil do solo. Então se vocês quiserem aprender, vocês conseguem com o tempo. Eu espero que vocês consigam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido. Realmente se eu for ensinar como se faz, esse vídeo vai passar de uma hora. Aqui. Então eu apenas fiz esse vídeo para demonstrar a vocês como é que se faz. Espero que vocês tenham curtido. Valeu.